Olá, senhores diretores, boa tarde. Senhor secretário-geral, senhor procurador-geral aqui presente, e a todos que nos acompanham na retomada da primeira reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, solicito ao secretário que, por favor, apregoe o primeiro item da pauta de hoje. Boa tarde a todos. Inicialmente, apenas para informar que, a pedido do diretor-relator, o diretor Elvin Neves Guerra, o item 39 foi retirado de pauta. O próximo item será o item 3, processo 48500-005520, de 2022, dígito 18, requerimento administrativo protocolado pela Mata de Santa Genebra, transmissão SA, com vistas à isenção da aplicação de parcela variável por indisponibilidade, PVI, referente ao desligamento em caráter de urgência, realizado na FTLT 500KV Araraquara 2, Fernão Dias C1, em 6 de junho de 2021. Relator, diretor Ricardo Lavorato Tille. No dia 6 de junho de 2021, às 15 horas e 39 minutos, ocorreu o desligamento em caráter de urgência da linha de transmissão em 500KV Araraquara 2, Fernão Dias C1, para retirada de restos de balão em roscados próximos à torre 512. Segundo a Mata de Santa Genebra, transmissão SA, MSG, concessionária responsável pela função transmissão nos termos do contrato de concessão anel 01-2014, a queda do balão ocorreu por volta das 10 horas e 30 minutos do mesmo dia. Nos termos estabelecidos no módulo 4, prestação de serviço das regras de transmissão, o Operador Nacional do Sistema apurou a indisponibilidade e aplicou um desconto na parcela variável de indisponibilidade PVI no valor de R$ 2.505.014,09, o que representa aproximadamente 0,96% da receita anual prevista do contrato de concessão. Após diversas interações junto ao Operador, não tendo conseguido reverter a aplicação da PVI, em 16 de dezembro de 2021, a MSG enviou correspondência à ANEL solicitando a atuação da agência para a concretização do seu objetivo. A Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, SRT, avaliou o pleito em sua nota técnica 57, de 8 de julho de 2022, entendendo que o pleito deve ser indeferido. Todavia, considerando as decisões recentes da Diretoria, que reconheceu ocorrências similares, como caso for intuito e força maior, a SRT encaminhou o processo para a debilhação do colegiado. É o relatório. Procuradoria. Senhoras e senhores diretores, boa tarde a todos. A Procuradoria não emitiu o parecer específico para esse caso, no entanto, já temos diversos pareceres a respeito de PVI, em específico sobre queda de balão nas torres de transmissão. E aqui eu vou fazer referência ao despacho 363-2021, de minha autoria, em que eu deixei de aprovar um parecer da Procuradoria e consignei a tese aprovada pela Procuradoria no sentido do reconhecimento da excludente de responsabilidade, naquela situação específica que, salvo engano, se enquadra nesse caso. O que eu falei naquele momento foi que o lançamento de balões é ato doloso exclusivo de terceiro. Isso aqui eu me referi a balão de ar quente, aquele balão não tripulado. Aqui não seria necessariamente o ato doloso, mas culposo de terceiro. E assim, a sua interferência nas linhas de transmissão seria fato externo à prestação do serviço, bem como não evitável pela concessionária. Assim, a ANEL não poderia exigir das concessionárias algo impossível, como seria lhes impor a obrigação de evitar ou impedir o ato criminoso, doloso ou culposo, praticado por terceiro, ou ainda interceptar o balão antes de cair nas instalações de transmissão. Então, essa seria a posição pela tese, se analisar o caso concreto, favorável ao acolhimento do pedido. Dois fundamentação. Trata-se de análise de requerimento administrativo apresentado pela MSG, com vistas à revisão da decisão da ONS que aplicou a PVI referente ao desligamento da linha de transmissão em 500 KV de Araraquara 2, Fernão Dias C1, ocorrido dia 6 de junho de 2021. Conforme conta nos autos, a ONS não acatou o pleito de isenção de PVI por entender que o desligamento da linha motivada por queda de balão não possui previsão de isenção regulatória, não podendo ser enquadrado no caso fortuito que fosse maior, haja vista a impossibilidade de caracterizá-lo como imprevisível devido à recorrência desse tipo de ocorrência na região. O operador ressaltou ainda a impossibilidade da isenção do PVI por se tratar de desligamento programado. Ao meu ver, agiu corretamente a ONS, pois se baseou no dispositivo do item 6.7 do módulo 4 das regras de transmissão, que define o tratamento para alegações de casos fortuito e força maior. De fato, o regulamento não faz nenhuma menção a situações como o caso concreto, como se pode constatar, do exército que segue. Desculpa. Caso fortuito ou força maior. 6.7, quando a transmissora alegar, por meio do requerimento específico, que o desligamento de uma FT for decorrente de casos fortuito ou força maior, que interfiram na prestação de serviço, a ONS avaliará a possibilidade de desconsideração do período correspondente. 6.7.1, o requerimento para fim de avaliação para aprovação do INS deve ser acompanhado de relatório técnico, demonstrando que o evento foi originado por casos fortuito ou força maior. 6.7.2. No caso do desligamento de emergência, o requerimento deve comprovar que esse foi realizado com o objetivo de evitar risco à segurança de instalações do sistema ou de terceiros, sem tempo hábito para programação prévia de intervenção de acordo com os procedimentos de rede. 7.7.2. Cessado o evento causador do desligamento relativo a um FT, linha de transmissão, deverão ser observados prazos a seguir estabelecidos para... estabelecidos a partir dos quais será iniciada a consideração do período classificado como outro desligamento para efeito de desconto de IPVI. No caso de queda ou dano estrutural, independente de desprendimento ou queda de cava ao solo, 24 horas para detecção dos locais de falha, isolamento e mobilização. Adicionadas 40 horas para reparo de cada estrutura afetada do circuito simples e 50 horas para reparo de cada estrutura afetada do circuito duplo, sem consideração do tempo adicional referente ao período noturno. B. No caso de descumprimento, desprendimento ou queda de cabo ao solo, sem queda ou dano de estrutura, 8 horas por fase ou cabo para raiz e por trecho entre estrutura, não sendo computado e, eventual, o período noturno utilizando para localização da falha. A transmissora poderá solicitar a prorrogação do início a contato do prazo de recomposição em função das dificuldades de acesso ao local relacionados com o evento causador do caso fortuito ou fortuito maior, sendo necessário encaminhamento de relatório para avaliação do INS. Colocados os casos previstos, volto ao meu voto no parágrafo ontem. 9. Em análise preliminar, vejo que não cabe isenção de PV para desligamentos programados. Além disso, mesmo que o desligamento não tivesse sido programado, havia a necessidade de se comprovar, mediante o relatório técnico exigido pelo item 6.7.1, o enquadramento de situação como o caso fortuito fosse maior. Sem a necessidade de aprofundamento do debate, é adequado rememorar que este colegiado já tratou o tema em alguns casos concretos bastante similares ao item da pauta. Na análise dos recursos administrativos, interposto. 1. Pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, ISA CETEP, em fácil despacho, 3640 de 2020, sob a relatoria do diretor Sandoval, do então diretor Sandoval Feitosa. 2. Por Funas Centrais Elétricas CA, em fácil despacho, 10922, sob a relatoria do doutor Elvio Guerra. E 3. Pela Transmissora Aliança de Energia Elétrica, TAESA, em fácil despacho, de 2.401 de 2021, sob a relatoria do doutor Efraim Pereira da Cruz. A diretoria do colegiado entendeu que a queda de balão em instalação de transmissão de energia elétrica está inserida na alha extraordinária do contrato de concessão. Assim, o colegiado concordou que, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexiste medidas concretas e efetivas que as concessionárias devem implementar para, indistintamente, evitar, impedir, barrar ou bloquear que balões tripulados ou não possam atingir instalações de transmissão de energia elétrica e vir a causar desligamento. Ou seja, ficou definido que esses fatos não estão contemplados na matriz de risco das autógrafas e ultrapassa a gestão da empresa, razões pelas quais se reconheceu a existência de excludente de responsabilidade. As decisões para que esses casos foram materializados, respectivamente, pelos despachos 984-2022, 1059-2022 e 1427-2022. Destaco ainda que esse entendimento foi referendado pela Procuradoria Federal junto à ANEL, que explicou que a ANEL não pode exigir da concessionária algo impossível, que seria impor-lhes a obrigação de evitar ou impedir o ato criminoso praticado por terceiro ou interceptar o balão antes de cair nas instalações de transmissão. Em que pese essas posições? Destaco que, no caso, em tela, a SRT colaborou a posição do INS e recomendou não dar provimento ao pleito da MSG. A superintendência resumiu sua avaliação nos itens reproduzidas a seguir. Letra A, os sistemas de transmissão são compostos por equipamentos de redes expostas à ação do tempo, condições ambientais, falhas humanas, ações de terceiros, entre outros fatores que afetam a sua disponibilidade. Logo, esse serviço é falível e o gerenciamento desse risco faz parte dos desafios em sua prestação. Sendo que os descontos da receita por PV associados a essas incertezas são mensuráveis e previstos para serem consideradas no deságio dos leilões de transmissão. B, o afastamento indevido e indiscriminado da PVI prejudica a relação contratual e faz os consumidores e demais usuários do SIM pagarem um serviço que não lhes foi entregue conforme contratado. E C, a aplicação da PVI não é penalidade e não deve, sob pena de perder sua eficácia, estar relacionada à nágio de comportamento ou culpa da transmissora. A sua aplicação é objetiva, direta e proporcional aos períodos de disponibilidade das instalações de transmissão, sendo vinculada à estrita apuração da qualidade do serviço de transmissão prestado. D, as responsabilidades devem ser alocadas por incentivar a proatividade de quem possui maior capacidade de gerenciar cada situação, seja adotado medidas preventivas para evitar as ocorrências dos riscos, seja estimulando medidas corretivas para estabelecer o mais rápido possível o serviço quando isso ocorrer. É, na regulamentação vigente, essa responsabilidade é alocada de forma razoável e proporcional às características do serviço de transmissão. As transmissoras respondem apenas pelos custos associados ao estabelecimento de instalações e pela diminuição da receita que recebem com a prestação desse serviço. Demais prejuízos, como os cortes de cargos ou desotimização energética decorrente da disponibilidade de instalação de transmissão não são alocadas à transmissora. F, os afastamentos de IPVI devem estar bem caracterizados e enquadrados na regulamentação, visto que qualquer período adicional de indisponibilidade pode significar prejuízo inúmeras vezes maior aos consumidores e usuários do SIM. Voltando ao meu voto, no parágrafo 13, no entanto, atentes às decisões anteriores desarados pela diretoria e da agência, na avaliação de casos similares a esse, a superintendência, mesmo possuindo delegação para tal, não emitiu desparte decisório, mas sim encaminhou o pleito da MSG para decisão do colegiado. Novamente, destaco, não ser necessário e nem mesmo oportuno que se trate de uma vez mais discussão a respeito do cabimento ou não da isenção do IPVI por desligamento provocado por queda de balão ativo em linha de transmissão. Como visto, o tema foi recentemente... Como visto, o tema foi recentemente explorado em minúcia pela diretoria e o entendimento consolidado é pelo cabimento da isenção. Todavia, em sua nota técnica, a SRT apontou o quê? Mesmo com o reconhecimento da ocorrência, como o caso fortuito fosse maior, seria possível estabelecer um mecanismo de incentivo para a busca de eficiência no serviço de estabelecimento da disponibilidade da instalação. Nessa linha, a superintendência recomendou que seja definido um prazo de isenção da PVI. Assim, ao invés de desentar a aplicação por todo o período de desligamento efetuado para que a transmissora retirasse os restos do balão da linha de transmissão, a PVI seria afastada por um período máximo de disponibilidade coerente com os períodos historicamente utilizados para retirar os balões da instalação de transmissão. No caso, em análise, a linha de transmissão 500KV, Araraquara 2, Fernão Dias C1, ficou indisponível das 15 horas e 39 minutos do dia 6 de junho de 2021 até as 11 horas e 26 minutos do dia seguinte. Ou seja, a função de transmissão ficou sem operar por período de 1.247 minutos para retirada do balão. Por outro lado, com base nos dados colhidos no período de 2016 a 2020, o sistema de apuração de transmissão SATRA do NS, a SRT verificou que a média e a mediana do tempo utilizado para a transmissora para retirada de balões de instalação de transmissão são, respectivamente, 192 minutos e 169 minutos. Diante disso, a subpreendência recomendou que, caso para caso, em tela, a isenção da PVI seja estabelecida para um prazo de 180 minutos. Concordo com a solução proposta pela Aratec, que abarca o entendimento consolidado da diretoria a respeito do caminhamento da isenção do PVI, ao passo que introduz uma sistemática que visa razoabilidade para adequação da isenção. De fato, não parece razoável que o serviço programado para retirar do balão consuma 1.247 minutos, ou seja, mais de 20 horas. Dos 30 casos avaliados pela SRT, com base nos dados da SATRA, 19, ou seja, 63% do total duraram menos de 200 minutos. 29, ou seja, 97% do total duraram menos de 400 minutos. E apenas um caso ultrapassou os 600 minutos. Nota-se que, mesmo esse caso em que o serviço levou aproximadamente 650 minutos e é o maior registrado no período, possui praticamente a metade da duração da isenção pleteada pela MSG. Entendo que, independentemente da particularidade do caso concreto, não é razoável que a interrupção do serviço, mesmo por motivo de que possa ser considerado como decorrente caso fortuito ou força maior, acarrete isenção da PVI por prazo indeterminado. Por isso, avalio como correta a solução proposta pela SRT, que define um prazo com base na média e na mediana dos casos verificados anteriormente. Ressalto que essa sugestão está em linha com o que já prevêem as regras de transmissão para desligamento decorrente de queda ou dano de estrutura e desprendimento ou queda de carro, como se vê no item 6.7.3, módulo 4. Como eu já fiz a leitura desse item, eu vou pedir para passar para o item 21. Acrescenta ainda que, com asso da Agência Regulatória 22-23 da ANEL, atividade de aprimoramento e regulamentação da qualidade associada à função de transmissão, AFT, em decorrência, em corrente alternada, código TRA21-40, sob a coordenação da SRT e com previsão para abertura de consulta pública a respeito da ANAS de impacto regulatório no segundo semestre deste ano. Por isso, destaco que, na execução de tal atividade, a superintendência deve atentar para o caso em tela e outros similares e avaliar a pertinência de aprimoramento do item 6.7.3, módulo 4, das regras de transmissão. Por último, nota-se que as regras de transmissão de higiene não estabelecem rito específico para análise de pleitos dessa natureza, desta forma. Não existe limite regulatório para o prazo de solicitação de isenção de PVI, e nem detalhamento de forma como a análise das solicitações deva ser realizada, entre outros detalhes. Por isso, constata-se algumas situações que chamam a atenção nos casos concretos. Por exemplo, no caso do pleito de Furnas, citado anteriormente. A transmissora pediu a isenção de PVI mais de um ano após a apuração da interrupção. Interrupção. Sem que se pudesse fazer questionamentos atinentes à tempestividade do pedido. Já no caso em tela, a MSG apresentou e reiterou quatro vezes seu pleito ao INS, que proveu resposta a todas as correspondências da empresa. Por isso, entendo que não na ocasião da revisão do regulamento, a SRT deva avaliar também a pertinência de estabelecimento de risco específico para tratamento por parte do INS e da ANEL, de pleito dessa natureza, com vista à eficiência e eficácia no processo. Quatro dispositivos. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.005.520, de 2022, voto por conhecer e no requerimento administrativo interposto pela Mata de Santa Geneva, transmissão SA, MSG, com vista à isenção de aplicação de parcela variável de indisponibilidade PVI, referente ao desligamento da linha de transmissão de 500 KV Araraquara 2 Fernandia C1, ocorrido no dia 6 de junho de 2021, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de reconhecer a isenção de PVI pelo período de 180 minutos. É o voto. Em discussão, a matéria? Eu já adianto, diretor Ricardo, que eu concordo integralmente com o seu posicionamento em relação a isso. Nós já tivemos a oportunidade aqui no colegiado de tratar de temas como esse, de temas como isenção de PVI para fins de balão, como é o caso, que está sendo exposto nesse momento. Só que agora a gente consegue ter um aprimoramento daquele entendimento. A gente tem alguma coisa que tenta fazer com que seja até mais efetivo. Então, eu acredito que essa linha de tentar fazer com que tenha um reconhecimento no aspecto temporal para remover o balão, ela, na realidade, até caminha naquilo que a regulação faz da regulação responsiva, no sentido de fazer com que o agente se adeque às normas regulatórias, no sentido de fazer com que entregue eficiência. E o critério de 180 minutos, ele não é um critério arbitrário. Ele é um critério que foi levado em conta qual seria a mediana do tempo da retirada do balão, a média do tempo da retirada do balão, e fez com que fosse, na realidade, um meio termo entre a mediana e a média. Porque a média de tempo da retirada do balão seria 192 minutos. A mediana do tempo da retirada do balão, 169 minutos. Então, significa que ninguém aqui está tratando de um critério que ele não tem uma base argumentativa sustentável para entender que aquele lá poderia ser um tempo razoável para que a transmissora removesse aquele balão. E, nesse caso concreto, como foi colocado no voto, levou-se 1.247 minutos para remover o balão, mais de 20 horas. Então, eu acredito que, como um desdobramento de todo aquele entendimento que nós já viemos aqui assentado em relação a reconhecer a isenção de PVI, agora dá um passo adiante, de limitar a 180 minutos, nós temos a possibilidade de, com dois efeitos, com um efeito, gerar dois incentivos. Vai incentivar a eficiência e a celeridade. Fazendo com que, na prática, estimule o agente a tornar disponível aquele ativo do setor elétrico, aquela linha de transmissão, no menor tempo que ele tiver condições de realizar, sabendo que, em sendo reconhecida a isenção do PVI, somente vai ter isenção até 180 minutos. Então, eu acredito que é uma solução muito boa, muito acertada. E, no final, ainda tem a possibilidade, que foi apontada no voto, de ter um aprimoramento das regras para ritos específicos em relação a ANEL e o INS, como foi indicado no seu voto. E eu penso que é adequado, realmente. Um dos casos que foi citado, em quatro oportunidades, acionou o INS. O outro acionou um ano depois. Então, eu acredito que pode ser que, futuramente, tenha um desdobramento também no rito desse tratamento, fazendo com que, não necessariamente, tenha que chegar ao colegiado da agência e tratar de temas como esse, fazendo com que tenha regras próprias, um entendimento bem específico, a regulação atuando, fazendo com que o agente se adeque à norma, e a gente não tenha que se preocupar em tratar no varejo de temas como esse. Então, eu já adianto aqui o meu entendimento bem na linha do que foi apresentado no voto. Eu tenho um processo bem semelhante. Eu já adianto também que vou adotar esse entendimento, se for objeto de apreciação já hoje, destacando o entendimento do colegiado, parabenizando pelo voto que traz. Bom, eu, na verdade, não ia fazer nenhuma observação, mas agora fui instado a fazer por conta dessa observação do diretor Fernando. Eu concordo plenamente com o caso concreto, este caso particular. Eu acho que está dentro do que nós podemos fazer, porque foi uma avaliação dentro da especificidade dessa linha. Mas eu temo que, se nós adotarmos isso como uma espécie de parâmetro regulatório, nós podemos correr algum risco de ter alguma linha que tenha um balão e uma linha de difícil acesso, que pode levar mais do que isso. Mas eu acho que deveria ser tratado caso a caso. Mas eu acho que estabelecer um parâmetro regulatório, com tantas diferenças entre linhas, muitas vezes o acesso... Eu fico imaginando, por hipótese, só para enfatizar o que eu estou querendo dizer, a linha Manaus-Boa Vista, quando implantada, ela passa no meio de uma reserva indígena. O acesso à reserva, a gente sabe que tem os seus critérios, as suas condições. Então, poderia ali ter uma situação de alguma dificuldade para cumprir os 180 minutos, se nós adotarmos como um parâmetro regulatório. Então, é mais nesse sentido. Eu acho que, claro que a gente poderia dizer assim, as exceções devem ser tratadas como exceções. Mas, de qualquer forma, eu não fico muito à vontade para adotar isso como um parâmetro e todo mundo vai ter que cumprir esse parâmetro. Eu acho que podem ter exceções. Se a gente puder tratar as exceções como exceções, eu não teria nenhum problema. Assim, eu vou um pouco além do que o doutor Evo está colocando. O item 6.7 do módulo 4 das regra de transição, ele define algumas regras, inclusive, de tempo, desligamento, tempo e tal. Na verdade, a recomendação aqui é que a SRT, que ele vai aprimorar, inclusive, procedimental, eu também acho importante ter prazo para a gente propor o requerimento disso. Não pode propor mais uma vez que tipo de recurso caiba. Acho que o procedimento também tem que ser regulado, mas também o tempo tem que ser regulado. na maneira que é aqui, que ele tem 24 horas para isso, se for área, não sei o quê, tem mais contas, se for circuito duplo, tem não sei o quê. Então, assim, eu acho que a SRT tem capacidade de fazer essa previsibilidade, prever isso na norma e como aplicar. E aí, sim, se tiver uma exceção que tenha que vir à diretoria para apreciar, acho que é esse que eu entendo que seria o melhor caminho. Eu também queria fazer algumas observações, até mesmo porque esta é um aprimoramento de uma decisão que eu propus e que foi aceita pelo colegiado da ANEL. Eu, todos aqui que acompanham já de bastante tempo as minhas manifestações com relação a como fazer a apuração de indisponibilidade do serviço de transmissão, eu sempre digo que o serviço de transmissão ele é um serviço que ele é vulnerável, naturalmente, pela característica de termos milhares de quilômetros de linhas cortando o país de norte a sul e leste a oeste. E que, obviamente, o sistema de transmissão ele tem que ter, na sua concepção construtiva, uma maior resiliência a eventuais ataques de vandalismos, intempéries ou algo do gênero. E que, obviamente, algumas circunstâncias elas não estão completamente abarcadas na limitação deste risco ao qual o agente está incorrendo. O procurador doutor Luiz Eduardo colocou a manifestação da procuradoria, a qual eu acato, acatei na época, parcialmente, na medida de que é possível que, em alguns eventos, a transmissora possa se defender quanto às suas indisponibilidades. No caso, em discussão, que é um caso de um balão, eu sustentei a tese à época de que, por mais que a empresa faça todas as suas gestões para evitar de conscientização, ela pode ser influenciada por um balão que estava fora, por exemplo, da área de influência daquela linha de transmissão. Então, é um pouco absurdo exigir que, em toda uma extensão, você faça proteções dessa monta. No entanto, outras situações, como, por exemplo, abarroamentos de máquinas agrícolas ou coisas do gênero, eu defendo não acatamento. Porque, naquela circunstância, você pode, uma vez identificado que aquela é uma área de cultivo, de tráfego de máquinas com essa característica, você pode fazer as campanhas de conscientização no entorno e também pode colocar algumas proteções no entorno da linha da torre de transmissão. Agora, a prestação de serviço, ela é tanto para se defender quanto às indisponibilidades, como também a rápida e pronta resposta para reestabelecer o serviço. E é exatamente neste ponto que o diretor Ricardo traz uma proposição que evolui da discussão que nós tivemos outrora. E eu me lembro até que foi até uma proposição da própria diretora Elisa que mostrou essa preocupação. Porque, uma vez que a gente reconhece a tese de que um balão é caso furtuito ou de força maior, ele pode ficar lá e demorar demais, como foi o caso concreto, para ser restabelecido. E aí foi feita a avaliação do diretor Ricardo, foi avaliar como, em outros casos, houve a recuperação do serviço e identificou-se um critério entre média e mediana. Eu acho, diretor Elfo, que a forma como foi feito, de alguma forma, ela aloca a sua preocupação. É claro que casos concretos têm que ser analisados casos concretos. Mas, na medida em que você tem vários casos, e esses vários casos vão ter circunstâncias que a linha tem uma assistência mais rápida, elas vão ter circunstâncias que a linha afetada tem uma logística um pouco mais complexa, e depois você chega em uma média e mediana. Então, eu defendo que a gente poderia buscar, acho que é importante buscar, uma proxy para evitar a análise dos casos concretos em nível de diretoria da ANEL, porque é uma questão muito operacional. E eu faria mais uma complementação à fala do diretor Fernando, que a primeira vez que nós entramos neste assunto, eu era superintendente da SRT na época, e a primeira preocupação que eu tive ao recalibrar esses tempos, aqui que está falado, 20 horas para a detecção do local de falha, 40 horas para o reparo, se for à noite e tudo mais, foi examinar os eventos que tinham ocorrido e tentar identificar uma característica de tempo para poder calibrar esses tempos aqui. Na época, nós concluímos que nós não tínhamos um bom banco de dados para fazer isso. Eu estou falando do IDOS de 2017. Seguramente, de lá para cá, a SRT melhorou bastante isso junto com a ANS, que é o que a gente vê no caso concreto. Conseguiu-se avaliar uma média e uma mediana para se chegar em uma proposta de acatamento, o que eu também já antecipo a minha concordância. Então, eu fiz esse histórico aqui. A gente vai ficando velho, vai lembrando de muita coisa para contar. Então, acho que vou até parar um pouquinho de falar essas minhas histórias aqui e daqui a pouco eu vou ficar aqui com essa característica de mais tempo no colegiado. À medida que o tempo passa, a idade faz a gente esquecer algumas coisas também. Eu só me permita, diretor Sandoval, dar o crédito a quem é o crédito. O critério e a propositura vieram da área técnica. O que eu achei até uma questão importante nesse estudo é que a área técnica, a SRT, tem o poder de decisão em primeira instância. Mas, mesmo não concordando, negando e vendo que a diretoria tomou uma posição diferente, preferiu não julgar e transferir para a gente em primeira instância decidir. e o critério e a forma foi da SRT, com o qual concordei e trouxe no meu voto, mas só dando crédito devido à SRT que fez o cálculo. Eu estou entendendo, diretor Ricardo, que você está encaminhando para que a área faça uma avaliação e, eventualmente, estabeleça faixas ali de prazos para que... Não, tem um processo... Está determinando, mas está no voto, na fundamentação. Tem um... Um processo... Um processo de... De aprimoramento da regra. De aprimoramento da regra que é aberto na nossa agenda regulatória para esse ano, ano que vem. E aí, vamos fazer esse aprimoramento. Eu estou sugerindo que o caso em tela seja analisado no aprimoramento da regra do módulo 4. serve como uma referência para a análise da SRT quando for fazer a análise. Nesse sentido, eu me sinto confortável em votar, em acompanhar o voto, porque a área técnica que está aqui presente, por sinal, com o Tito, e vai avaliar e, eventualmente, estabelecer. Aí eu vou deixar para tratar desse assunto no momento. Todo o processo, consulta pública, com contribuição dos agentes, que acho que é muito importante salutar e é de costume dessa agência ter esse tipo de procedimento. Todo o processo que a alteração de norma requer. Perfeito. Está ótimo. E só um ponto a mais, diretor Fernando, da vossa fala, é que também consta na agenda regulatória da agência o estabelecimento de governança entre a ANEL e ONS para que seja atribuído à ONS as decisões, o poder decisório em algumas solicitações. Esta, por exemplo, é uma que se amoldaria perfeitamente. Então, nós teríamos uma decisão de primeira instância no ONS e, aqui na ANEL, apenas em nível de impugnação, se fosse o caso. Então, nós já estamos também caminhando nesse sentido. Então, feito essas observações e o debate bastante rico, eu coloco o processo para a votação. Acompanhe o relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos diretores presentes, decidiu conhecer do requerimento administrativo apresentado pela Mata de Santa Genebra Transmissão SA com vistas à isenção da aplicação da parcela variável por indisponibilidade PVI referente ao desligamento na linha de transmissão em 500KV Araraquara 2 Fernão Dias Circuito 1 ocorrido em 6 de junho de 2021 para, no mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de reconhecer isenção de PVI pelo período de 180 minutos próximo item O último item da pauta item 8 processo 48500 008308 de 2022 dígito 11 pedido de medida cautelar protocolado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE com vistas a autorizar o não desligamento dos agentes que tiveram o primeiro ajuste de contrato e comprovarem a regularização bilateral em até 3 dias úteis a partir da divulgação dos resultados da efetivação de contratos pela requerente Relator Diretor Elvio Neves Guerra Em 17 de outubro de 2022 a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE protocolou na ANEL o requerimento para cautelarmente afastar o desligamento da CCE da Câmara de agentes que tiveram o primeiro ajuste do contrato e comprovarem a regularização bilateral no prazo de 3 dias úteis da comunicação do incidente pela Câmara para os casos pretéritos ou da divulgação dos resultados da efetivação de contratos para eventuais casos futuros e no mérito promover alterações regulatórias de modo a permitir a comprovação de acertos bilaterais nas situações em que houver ajustes nos volumes de energia elétrica associados a contratos de venda e ou sessão para tratar erro operacional do agente em 31 de outubro de 2022 na 43ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído à relatoria do diretor Giacomo Francisco Bássio Almeida em 4 de novembro de 2022 a assessoria daquele diretor solicitou solicitou à superintendência de regulação econômica e estruturas de mercado a SRM avaliação das alterações regulatórias apresentadas pela câmara em 16 de novembro de 2022 na terceira sessão de sorteio público extraordinário o processo foi redistribuído à relatoria do diretor Alessandro Cantarino em razão do término do mandato do diretor Giacomo em 5 de dezembro de 2022 na 48ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi redistribuído à minha relatoria em razão do término do mandato do diretor Alessandro é o relatório procuradoria senhores diretores a procuradoria não emitiu parecer nesse caso específico portanto não tem nada a acrescentar trata-se da análise da medida cautelar interposta pela CCE para autorizar o não desligamento ou não desligar de agentes que tiveram o primeiro ajuste de contrato e comprovarem a regularização bilateral no prazo de três dias úteis da comunicação para os casos pretéritos ou da divulgação dos resultados da efetivação dos contratos para eventuais casos futuros a análise de mérito será realizada após a manifestação da SRM já requerida no processo e aqui já informo que estão presentes aqui na nossa sessão o superintendente Júlio César e o superintendente adjunto Otávio caso haja alguma dúvida que eles poderão ser acionados aqui quanto a contextualização o ajuste dos contratos de contratos bilaterais na CCE ou corte de contratos é um procedimento utilizado quando um agente devedor no mercado de curto prazo não aporta as garantias financeiras em valores suficientes para cobrir o débito nesse mercado em determinado mês dessa forma a CCE ajusta os contratos bilaterais realizando os cortes desses contratos até que o volume deles para esse mês fique compatível com os recursos aportados pelo agente aqui eu coloquei uma figura para ficar um pouco mais didático mas a figura ela traz exatamente a mesma o que já foi dito então vou dispensar aqui o detalhamento da figura quando ocorre o ajuste ou corte de contratos eventual inadimplência multilateral no mercado de curto prazo termina por ser transferida para uma eventual inadimplência bilateral pois a contraparte do contrato bilateral deixa de ter recursos suficientes para honrar com seus requisitos a resolução normativa anel número 957 de 7 de dezembro de 2021 descrevia que a CCE deveria instalar procedimento próprio para desligar o agente da CCE quando houvesse ajustes nos contratos superiores a 5% por 3 liquidações financeiras consecutivas ou por 4 vezes em um período que compreendesse 12 liquidações financeiras após a realização da consulta pública foi a consulta pública número 51 de 2021 com um período de contribuições entre agosto e setembro de 2021 a ANEL publicou a resolução 1014 de 12 de abril de 2022 que dentre outros alterou a regra de desligamento do agente vinculado aos ajustes de contratos constantes na resolução número 957 pela nova regra inicia-se o processo de desligamento do agente da câmara quando ocorrer o primeiro ajuste de contratos e não mais em 3 ou 4 liquidações como era anteriormente desta forma a partir de agosto de 2022 a CCE passou a operacionalizar o novo comando regulatório procedendo com a instauração do procedimento de desligamento de agentes que tenham sofrido o primeiro ajuste de contratos por insuficiência de aporte de garantia financeira ou seja aquilo que se dava com uma repetição da inadimplência vamos chamar assim passou a ser numa única vez acontecendo já inicia o processo de desligamento eu passo as alegações que foram trazidas pela CCE para o pedido de medida cautelar ela relata que tenham se deparado com casos em que o ajuste de contratos decorre por erro operacional não intencional no fluxo do aporte de garantias financeiras segundo a Câmara tal erro operacional abre aspas pode ser facilmente comprovado quando o acerto bilateral junto às contrapartes impactadas é comprovado de forma rápida evidenciando que não houve prejuízo aos envolvidos e há concordância com os termos negociados bilateralmente e fecha aqui as aspas para a CCE esses casos não possuem tratamento específico na regulação vigente uma vez que identificado e aqui também nas palavras da própria Câmara o descumprimento de obrigação em razão de ajustes de contratos independentemente de eventuais alegações de erros operacionais cumpre a CCE instaurar o procedimento e proferir a decisão de desligamento do agente em outras palavras diante do teor do artigo 109 da resolução inciso 1 da resolução 957 de 21 não há amparo jurídico regulatório para a Câmara adotar conduta diversa a CCE descreve que o desligamento do agente por erro operacional rapidamente sanável é medida severa e não agrega segurança ao mercado nesse sentido propôs aprimoramento na regulamentação vigente atualmente em análise pela SRM embora seja uma regra relativamente recente que é de 2021 mas se mostrou posteriormente que a regra seria draconiana em excesso se é que cabe excesso no draconiano mas ela é realmente draconiana para ser aplicada da forma como está entretanto até que o mérito seja avaliado pela ANEL o que deve demandar a instauração de consulta pública e dado o potencial crescente de casos de desligamentos em razão do primeiro ajuste de contratos a CCR requeriu medida cautelar para que a ANEL a autorize a não desligar agentes que tiveram um único ajuste de contrato e comprovarem a regularização bilateral em até três dias úteis a partir da divulgação dos resultados da efetivação de contratos até que se conclua o mérito do processo de aprimoramento regulatório adicionalmente informa que sobrestou os desligamentos vinculados a ajustes de contratos até a manifestação da ANEL quanto a análise do pedido da CCR conforme a descrição da própria Câmara a medida regulatória de execução de um agente da CCR por ajuste de contratos tem se mostrado excessiva sem atingir os objetivos pretendidos a melhoria na segurança do mercado por vezes o ajuste de contratos ocorre devido a alguma falha operacional no aporte de garantias financeiras nesses casos rapidamente o agente pode regularizar condição bilateral com a contraparte antes que ela tenha qualquer prejuízo por conta do ajuste de contratos assim avalio que quando a contrapartida não é atingida pelas consequências do ajuste de contratos a exclusão sumária pela CCR na primeira vez que o agente que não aportou garantias financeiras suficientes por motivos operacionais ou não parece de fato ser medida regulatória demasiadamente severa quando a ANEL modificou a regra para desligamento de agentes motivada por ajuste de contratos por meio da resolução 1014 de 22 objetivava conferir maior eficiência e segurança ao mercado tal proposta foi uma contribuição da própria CCE e passou essa proposta passou por consulta pública não tendo sido identificadas razões para a sua não implementação contudo o que se esperava ser aprimoramento nas regras de mercado tem na prática apresentado um distúrbio no natural funcionamento desse mesmo mercado dessa forma tal como apontou a CCE me parece que tal regra deve ser revista de fato deve ser revista no entanto até que se promova tal revisão faz-se necessário que a ANEL avalie se deve cautelarmente afastar a incidência da própria regra a concessão de medida cautelar exige a presença de forma conjunta da fumaça do bom direito referente a plausibilidade do bom direito na tese alegada e do perigo da demora caracterizado por um dano irreparável e iminente justifica a CCE que a verossimilhança a plausibilidade das alegações apresentadas reside na identificação de casos concretos de possíveis erros operacionais além das alegações dos agentes da desproporcionalidade no tratamento regulatório para descumprimento da obrigação financeira de fato a CCE apresentou uma lista com 23 agentes econômicos entre produtores independentes de energia elétrica autoprodutores consumidores livres e consumidores especiais que seriam desligados em razão da aplicação dessa regra na minha avaliação a fumaça do bom direito está presente uma vez que a tese alegada pela CCE permite-me concluir poder ser pode ser desproporcional o tratamento regulatório dado para os casos em comento em relação ao perigo da demora fundamenta a CCE que a decisão de desligamento nesse contexto de erro operacional pode ser medida excessiva e prejudicial aos agentes que não apresentarem risco à segurança no mercado inclusive com alto risco de judicialização da deliberação entendo que o perigo da demora está presente nos diversos casos de dano iminente ou de difícil reparação caso a regra seja aplicada por exemplo consumidores são desligados podendo ficar sem acesso a energia elétrica caso a distribuidora não consiga imediatamente recepcioná-lo na condição de consumidor cativo e produtores independentes e autoprodutores não terão direito às suas receitas ou deixarão de produzir energia elétrica mesmo em condição de fazê-lo por não ter mais acesso adesão perdão a CCE esses exemplos mostram o dano iminente de difícil reparação ademais não se pode ouvidar das consequências práticas na hipótese de anel não conceder a medida cautelar requerida por exemplo um produtor independente seria desligado e por não ter deixado nenhuma dimplência na CCE uma vez que o desligamento por ajuste de contratos não gera uma dívida ele pode logo em seguida de ser desligado solicitar nova adesão à CCE e voltar a exercer suas atividades de mercado sendo pragmático essa deve ser a resposta que o mercado deve dar caso a medida cautelar não seja concedida no entanto em que pese concluir pela medida cautelar que a medida cautelar deva ser concedida discordo ligeiramente da CCE em parte do seu conteúdo a CCE propõe que a ANEL a autorize a não desligar agentes que tiverem um único ajuste de contrato e comprovarem a regularização bilateral em até três dias úteis a partir da divulgação dos resultados de efetivação de contratos minha avaliação é que se o agente tiver um segundo ou mais ajuste de contratos e promover a mesma regularização no prazo de três dias úteis ele também não deve ser cautelarmente desligado os mesmos ou outros problemas ocorridos por ocasião do primeiro ajuste de contrato poderiam ocorrer e mais uma vez a severa regra de desligamento operar essa é a fundamentação passo ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo número 48.500 008308 2022-11 voto por conhecer e dar parcial provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela CCE até que a ANEL delibere sobre o mérito do aprimoramento regulatório do inciso primeiro do artigo 109 da resolução 957 de 21 no sentido de cautelarmente autorizar o não desligamento da CCE de agentes motivados motivados por ajuste de contratos vinculados ao aporte de garantias financeiras desde que esses agentes comprovem a regularização bilateral com ocorrência das respectivas contrapartes em até três dias úteis da comunicação do incidente pela Câmara aos agentes para os casos pretéritos ou da divulgação dos resultados da efetivação de contratos para eventuais casos futuros sem prejuízo dos demais efeitos do ajuste de contratos para o agente que não tenha aportado integralmente as garantias financeiras e para as respectivas contrapartes é o voto em discussão a matéria queria só fazer uma colocação doutor El eu vi que a proposta da CCE primeiro efetivamente a gente consegue concluir que a regra é draconiano não tem dúvida não está funcionando tanto é que a própria CCE já vem aplicando o eliminar sem sequer a agência ter apreciado agora ao meu ver uma coisa que a gente podia pensar é o seguinte já que a norma não surgiu o efeito que a gente pretendia seria suspender a norma e aplicar a regra anterior que já foi testada porque nós estamos criando uma terceira via sem consulta pública sem avaliação de qualquer coisa ele entendeu que uma única vez seria plausível com os três dias o senhor já entendeu que uma vez não poderia ser duas ou três ter a mesma cláusula sim a regra anterior pelo menos ela foi testada estava funcionando não poderia não era de excelência porque está sendo revista mas pelo menos ela já estava sendo usada acho que a gente podia como sugestão é conceder a eliminar afastando a aplicação da resolução nova e voltando com a regra anterior não sei só te sugestão para debate aqui é um caminho é que da forma como está proposto no meu voto diferente até ligeiramente como eu usei essa expressão é porque a repetição ela ela uma segunda vez se for exatamente da mesma forma e ela fizer a correção também no prazo definido ela poderia ela também não seria o agente não seria desligado a regra anterior ela 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 limitava ela limitava em até três vezes ou quatro vezes num período lá de doze meses não é isso? então se a gente aplicar a regra anterior numa terceira numa terça uma quarta uma quarta ocorrência ele já seria também seria desligado o que a gente está propondo aqui é que seja avaliado porque pode ser exatamente aquele caso em que ele faz a correção e não causou dano nenhum então a revisão da norma me parece mais adequada do que a gente aplicar a regra anterior que também não era adequada portanto que foi alterada não sei se é o pensamento também da área técnica isso aí é uma boa manifestação da área técnica porque assim a meu ver parece que a gente pode estar dando uma medida agora que também possa não ser adequada entendeu que eu estou falando assim que não foi testada a outra pelo menos não estava funcionando estava mais branda tanto é que tentaram tornar mais rígida a outra era mais branda do que a atual aqui eu estou propondo que seja abrandado mais ainda em relação a primeira essa é a diferença é bom eu não sei eu ouvi o Júlio só porque a outra efetivamente foi testada estava abrâmida mas foi testada e estava funcionando por não sei de quando é a norma anterior mas assim por tempo e vimos que a norma não na verdade doutor 2015 21 a data da resolução é pela consolidação Júlio qual a sua avaliação sobre a proposta do diretor Ricardo o que eu recomendaria os diretores avaliarem é a motivação para essa exceção de agora no meu entender como o diretor Elvio disse se a motivação para a gente fazer essa avaliação de agora for de que havendo a justificativa a CCE acolhendo essa justificativa e não havendo nenhum problema para a contraparte o diretor Elvio coloca isso em dois ou três pontos do texto então não haveria razão para a contagem de vezes porque em todas as vezes garantiu-se que não tinha prejuízo para a contraparte então se a motivação for essa para a exceção é razoável pensar que não precisaria se fazer a contagem quanto a regra anterior é verdade ela não estava dando nenhum problema até a CCE propor que eventualmente pudesse haver alguém se aproveitando desse número de vezes que tinha para poder não ser desligado e daí veio essa versão de agora que todos concordamos é draconiana então o que eu recomendaria é se a motivação de não haver prejuízo e haver a justificativa for razoável aí não precisaria se preocupar com a contagem pelo menos em primeira vista eu acho que é razoável isso mas deixa eu só aproveitando Júlio a outra falava em três vezes cinco consecutivos e quatro durante 12 meses e aí o que eu vou fazer o juiz de valor fica inandimplente por uma vez mas que não caracteriza naquele naquele vai ser desligado não sei eu estou na minha visão isso requer uma análise mais aprofundada como a CRM vai fazer e uma coisa que nós não testamos ainda mas quero só colocar só aqui ela pode ser aceita porque era uma regra que estava sendo aplicada mas que se identificou que ela trazia algumas dificuldades como foi poderia ter aí talvez um comportamento oportunista que depois agora olhando para o processo se nós consideramos que ele não deve que não deve ser iniciado um processo de desligamento porque aquele vamos chamar assim o pecado foi venial ele todas as vezes em que isso acontecer nós também consideraríamos como desculpável mas não então me parece que a aplicação o retornar a regra anterior parece que não é uma não parece ser uma boa solução e talvez num período mais curto do que a a a probabilidade das ocorrências né de três vezes ou quatro vezes em doze meses em doze meses possivelmente já teria uma regra nova então talvez a gente deixar essa maior liberdade para a CCE de avaliar se foi alguma coisa que não era que é desculpável né que não trouxe danos a nenhuma das contrapartes ele seria mais a meu ver seria mais razoável eu acredito também que vale a pena pensar no que nós estamos aqui apreciando que é um pedido cautelar então da nossa parte também espera até cautela a razão apresentada pela CCE é quanto a um efeito indesejado de algo que ela tentava evitar que era gerar insegurança no mercado só que da maneira que foi colocado na norma na resolução de 2014 acabou gerando uma certa perturbação que ocasionou justamente o pedido de cautelar afastar a aplicação da resolução de 2014 por conta disso e voltar para aplicar a 957 eu acredito que vai muito além do que seria um pedido cautelar e na prática nós estaríamos desconsiderando tudo aquilo que foi debatido na consulta pública que ensejou a publicação da resolução normativa então eu acredito que há uma preocupação não tem como negar que há uma preocupação mas para enfrentar o problema porque esse esse aspecto draconiano dessa possibilidade de fazer o desligamento após uma única vez ele realmente é um remédio muito amargo mas talvez fazer com que a gente aqui repristine a resolução 957 seja ainda pior porque toda e qualquer alteração atualização aprimoramento que foi debatido e foi incorporado na 2014 nós estaremos afastando então eu entendo que da maneira que o diretor Ricardo está colocando a gente estaria indo muito além do que seria um pedido cautelar e eu penso que essa possibilidade de não limitar a uma única oportunidade fazendo com que mais de uma oportunidade dentro dos três dias úteis seja visto se é possível operacionalizar o aporte dessas garantias de não gerar nenhum prejuízo para as demais contrapartes é uma medida razoável salutária e faz com que também daqui da agência dê a urgência necessária para poder fazer com que dê um tratamento definitivo em relação a 2014 especialmente no que toca nisso então por mim eu acredito que não valeria a pena a gente repristinar 957 e também tem um outro detalhe diretor Sandoval que está em discussão também a questão do monitoramento do mercado então isso é algo que pode ser trazido no próprio processo de monitoramento que se estabeleça lá já uma regra e ele está em vias de acontecer talvez até antes da revisão da própria 9.014 então eu manteria da forma como está a minha proposta de voto bem eu também penso diretor Ricardo que nós aprimoramos e aprovamos uma regra e aparentemente um item da regra como o diretor Fernando mencionou aparentemente um item é que talvez não tenha se mostrado completamente adequado para permanecer no regramento obviamente há outros aspectos da norma que foram objeto de análise pormenorizada e que talvez se nós simplesmente voltássemos para o regulamento anterior talvez estivéssemos fazendo um ajuste muito maior do que o que estaria adequado dentro de um pedido cautelar que como se conhece ele tem efeitos localizados precisos e limitados no tempo apesar de que nós não temos aqui o tempo específico mas ele está limitado no tempo até entendo que essa discussão ocorra de forma estruturada na revisão da norma então eu também penso que a prudência usando aqui a palavra que o diretor Fernando utilizou na sua manifestação também nos me força a encaminhar no sentido que o diretor Elvio também traz na sua proposição de voto claro que isso é só uma manifestação vamos agora eu não sei diretor Ricardo se há essa proposição da sua parte não só a título de contribuição na discussão eu concordo que a norma foi posta de forma muito exigente não sei se amanhã depois teremos que discutir novamente se essa propositura vai efetivamente funcionar entendeu a minha preocupação a minha intenção aqui era de voltar o status core para uma regra que efetivamente funcionou desde 2015 mas não vejo vou já adiantando acompanhando o voto do doutor Elvio não vou abrir discussão para isso não perfeito então feito essas considerações em votação a matéria eu voto com o relator eu como adiantei voto com o relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu conhecer e no mérito dar parcial provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela câmara de comercialização de energia elétrica CCE até que a ANEL delibere sobre o mérito dos aprimoramentos regulatórios previstos no inciso 1 do artigo 109 da resolução normativa 957 de 2021 no sentido de cautelarmente autorizar o não desligamento da CCE dos agentes motivados por ajustes de contratos vinculados ao aporte de garantias financeiras desde que esses agentes comprovem a regularização bilateral com concordância das respectivas contrapartes em até três dias úteis da comunicação do incidente pela câmara aos agentes para os casos pretéritos ou da divulgação dos resultados da efetivação dos contratos para eventuais casos fortuitos sem prejuízo dos demais efeitos do ajuste de contratos para o agente que não tenha aportado integralmente as garantias financeiras e para as respectivas contrapartes este é o último item da reunião de hoje e me permitam aqui senhores diretores nós escrevemos hoje 100 itens da pauta então foi um número bastante foi coincidentemente 100 itens durante a deliberação houve a necessidade da retirada de nove processos de pauta então nós deliberamos efetivamente 91 processos desses seis constaram de aberturas de consulta pública dois fechamentos de consulta pública análise de dois requerimentos administrativos 14 autorizações de outorgas 28 declarações de utilidade pública 20 recursos administrativos e pedidos de reconsideração um pedido de vista e dois pedidos de prorrogação de vistas sendo assim agradeço aos diretores pela reunião de hoje e declaro encerrada a primeira reunião pública ordinária da diretoria da ANEL do ano de 2023 boa tarde a todos e todas e a todos a only